Um cidadão fazendo comercial de sabão-limão, do lado dele uma mocinha, do outro lado uma máquina de lavoura. Ela tirou a blusinha e ele lavando, lavando, esfregando, esfregando, torcendo, torcendo. Cheirinho de limão. Ela tirou a calça jeans, ele se lavando, lavando, esfregando, esfregando, torcendo, torcendo. Cheirinho de limão. Ela tirou a calcinha, ele se lavando, lavando, esfregando, torcendo, torcendo, lavando.